Lifestyle fake, yeah 2, 1, 3, recai de easy gang, yeah Se eu chamar, eu sei que ela vem, yeah Se espranar, amiga vem também, yeah Lifestyle fake, yeah 2, 1, 3, recai de easy gang, yeah É só chamar, que eu sei que ela vem, yeah Se espranar, amiga vem também, yeah Esse ano, mano, eu tô fazendo grana Na estrada, todo final de semana Mulheres diferentes na minha cama Mas eu sei que elas querem status fama Agora ela só quer dar rolê de rap Percebeu que só nós sabe fazer trap Recai de agora, é ovo de hater É tão normal, tem inveja dos moleque, yeah Lifestyle fake, 2, 1, 3, recai de easy gang É só chamar, que eu sei que ela vem, yeah Se espranar, amiga vem também, yeah Oh, mano, eu já enjoei Não adianta, não dá pra vocês Cês tem um carro, comprando todo mês E eu a semana, fizemos essa Olha meu time primeiro, dos meus amigos eu sou fã Lifestyle brasileiro, forte tipo Vietnã Rima zoada logo pulo, com seu grupo já tá chato Tão carente igual uns puto, e esse flow foi roubado Fala, eu quero te ouvir, seu filha da puta Eu quero te ouvir, na sua quebrada Com todos seus parça, cê finge demência Passando por mim, vou nem discutir Da onde eu cresci do Fontales é Vietnã Não tive nem tempo de ver cê correndo É que eu tava tirando umas fotos com fã Cê fala de copo, não sabe atirar Cê fala de gin, não tem pra gastar Cê fala de droga, de rua, de puta Mas é que sua economia deixa aceitar Oh, yeah, 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 yeah Mano, eu já falei Cês ainda vai me chamar de rei Vida bandida, eu se vivenciei Cês nem precisa saber de onde vem Yeah Lifestyle fake Yeah Dois, um, três Recai de easy gang Yeah Se eu chamar, eu sei que ela vem Yeah Cês pra na, amiga vem também Yeah Lifestyle fake Yeah Dois, um, três Recai de easy gang Yeah É só chamar, que eu sei que ela vem Yeah Cês pra na, amiga vem também Música Oso, 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 oso Tchau